Olá gente, boa tarde, mais uma vez nessa tarde linda aqui no meu jardim maravilhoso, meu cantinho, meu paraíso para mostrar para vocês mais uma vez mais uma flor do meu hibisco que abriu nesse dia, essa laranja, outra flor espetacular olha como ficou linda, como está linda, são duas flores hoje abertas, nós temos essa daqui também, olha como é bastante linda ela ele fica bastante alto, se a gente não podar, ele fica muito alto, quando a gente poda ele, aí ele fica, diminui o tamanho, né mas aí eu conservo num vaso bastante grande e ele fica assim, muito grande mesmo, fica bastante alto, muito lindo e eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, que vocês estejam deixando o seu joinha lá e escrevendo no canal muito obrigada e até o próximo vídeo